Salve, queridos e queridonas. Tudo certo, hein? Não. Eita lasqueira. Tô aqui passando meu cafezinho. Hum! Cafezinho com gostinho de democracia, de reforma agrária. Esse é o café da dona Cecília. É, bicho. Eita, Brasil, hein? Nossa senhora. Olha o cheirinho do café. Olha lá. Maravilha. Tudo certo aqui com vocês? Não. Deixa eu só pariar um pouquinho aqui. Como é que tá isso? Bom, gente, esse tormento não vai acabar nunca, não é? Até quando nós vamos ter que aguentar essa gente que emergiu do esgoto? Sim, do esgoto. Acho que nem o submundo do esgoto é tão asqueroso como essa gente aí, cara. É, nem as ratazanas, as baratas, os bichos nojentos que vivem nos esgotos são tão repulsivos como essa gente. Ontem no Congresso Nacional, no Parlamento, por um espaço que deveria ser um espaço de disputas, de ideias, de projetos, nós tivemos mais um show de horror. O ministro Paulo Pimenta foi convocado pela oposição. Oposição. Na verdade, por um bando de lunáticos, um bando de criminosos. Sim, porque essa gente, o que essa gente faz é crime. Pois bem, o ministro foi lá e esculachou um por um. Eu, particularmente, fiquei satisfeito com a performance do Paulo Pimenta. Porque esse tipo de gente tem que ser tratada dessa forma mesmo. Mas o que impressiona, o que deixa a gente estarrecido é que essa gente continua atrasando o país. Sim, porque quando o cara convoca um ministro de Estado que está coordenando uma operação de, primeiro, uma operação de resgate de homens e mulheres, crianças, idosos, animais de estimação que perderam tudo depois de alojar essas pessoas, acolher, alimentar, preparar a reconstrução de milhares de vidas destruídas por essa tragédia. E aqui eu faço um parênteses, cara. Uma destruição que tem boa parte da responsabilidade dessa mesma gente aí. Negacionistas, oportunistas, ladrões, incompetentes. Mas como, se já não bastasse, os caras convocam o ministro para dar explicações sobre falas que ele fez durante esse processo. Por exemplo, eles queriam saber por que o ministro Paulo Pimenta falou que iria acionar a Polícia Federal para apurar as fake news que estavam sendo espalhadas. Como, por exemplo, que tinham mais de dois mil corpos boiando no Rio Guaíba. Que a fiscalização estava apreendendo caminhões que estavam levando mantimentos para o Rio Grande do Sul. O ministro falou isso. Queria acionar a Polícia Federal para responsabilizar essas pessoas e o chamou do que eles são, criminosos. Mas a Bia Kicis, deputada bolsonarista, a raiz, não gostou. Ela acha que as pessoas têm o direito de mentir. Vá, cara! É muito duro ter que assistir o que essa gente faz com o Brasil, sabe? Mas ontem eles deram a oportunidade, para mim, por exemplo, que não sabia que no incêndio da Boate Kicis, naquela tragédia lá de Santa Maria, que matou mais de 200 jovens, a própria Bia Kicis, junto daquela outra vaca, a Carla Zambis, espalharam panfletos dizendo que o Paulo Pimenta, esse mesmo ministro aí que foi lá ontem, que ele seria o dono da Boate Kicis. Vocês têm noção disso? Aliás, o Pimenta estava no velório dos mais de 200 jovens, a cidade em comoção. Aliás, o país inteiro, o Pimenta é de lá, estava lá dando apoio às famílias. Enquanto isso, essas duas... Eu chamei de vaca, eu peço desculpa aqui às mulheres. Mas isso é um horror. Enquanto o Pimenta estava lá no velório, elas espalhavam com panfletos, com a foto dele, que ele seria o dono da Boate Kicis. Caceta, velho. Pois é, ontem, eu que não sabia dessa história escrota, eu fiquei sabendo. Espero que muita gente tenha ficado sabendo também, porque o nível de crueldade dessa gente é imensurável. Como disse o próprio Pimenta, eu sei do que vocês são capazes. Aliás, como eu falei, o Paulo Pimenta foi espetacular. Tem um outro deputado, eu me recuso a falar o nome dele, um policial, que tem uma história extremamente mal contada sobre a morte da noiva dele, da ex-noiva. O cara matou a noiva, disse que ela atirou nele primeiro, por ciúmes, depois ele encheu a garota de bala. Uma história toda cheia de contradições. Os pais da moça, até hoje, não se conformam com a absolvição desse sujeito. Mas, enfim, ele, ontem, era um dos mais exaltados. O Pimenta deu uma cacetada nesse cara, que eu queria destacar aqui para vocês. Num determinado momento, esse serzinho escroto disse que o Pimenta tinha que se explicar por ter levado a esposa dele no avião da FAP. Coisa absolutamente legal e, mais do que isso, perfeitamente justificável do ponto de vista moral, uma coisa pública. Afinal de contas, o ministro tem trabalhado até 20 horas por dia, de domingo a domingo, nessa tragédia. A casa dele tem sido itinerante. Uma hora está aqui, uma hora está ali. Brasília, visitando cidades, municípios, reuniões ministeriais. Não é que o puto desse deputado questionou o ministro por isso, por ele ter levado a esposa no avião da FAP? A resposta do ministro, não sei se vocês viram, foi, pelo menos, eu trato a minha esposa com respeito e sem violência, sem agressões. É assim que essa gente tem que ser tratada. Sabe por quê? Porque nenhum presta. E esses podres têm que ser jogados na cara da sociedade o tempo todo. Assim como as fakes criadas por eles, que contribuem, contribuíram com a dor e o sofrimento de milhares de pessoas, desde a pandemia. O resumo da aula, peraí, é o seguinte. Chamaram, convocaram o ministro de Estado no Congresso Nacional para criticarem o jaleco da defesa civil que ele estava usando. Para criticar por que ele almoçou numa churrascaria. Logo ele que é gaúcho, né? Para defenderem o direito de mentirem. É de cair o cu da bunda, gente. E pior, nenhum debate sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nenhum debate sobre o auxílio a essas pessoas. Nenhum debate sobre a irresponsabilidade do prefeito Sebastião Mello ou do governador Eduardo Leite. Nada. Nenhuma contribuição para que esse tipo de tragédia não aconteça mais nada. Enquanto isso, o chefe maior dessa patifaria, o responsável por essa gente ter emergido do esgoto, se é que eles podem ser chamados de gente, ontem descobriram mais uma joia que ele roubou do Estado brasileiro. O FBI descobriu lá nos Estados Unidos. E pasmem que o cara ainda está solto por aí. Mas, Brasil...